Novo né pessoal, olha que ia parar o vídeo, mas olha isso gente, não tem como não querer filmar isso aqui cara, é muito amor, muito amor, muito lindo isso. O Flamengo do Mundo Muito lindo pessoal, a polícia está barrando uma parte ali, mas a gente vai ficar aqui, o pessoal vai ficar aqui na frente. Muito legal, muito legal mesmo, caraca muita gente, muita gente mesmo gente, vou até ficar atrás dessa barreira aqui porque... O pessoal está pedindo aí pra deixar passar ali, tá barrado ali. O Flamengo do Mundo É a maior torcida do mundo pessoal, a maior torcida do Brasil e peso aqui no Santos Futebol, muito legal. A maior torcida do mundo pessoal, a maior torcida do Brasil e peso aqui no Santos Futebol, muito legal.